Música Música Dei logo a ser Você está com o baixo do teu outro serão E eu não, eu não, eu não... Socorro, e é superoum da Socorro, e é sabedoria Socorro, e é sabedoria Se controlar, saber se se definir, eu sei Se controlar, saber se precisar, saber se precisar Não sei o que desperdiou Hoje em dia soltou o silêncio agora Porque ele diz que a gente adora Só que ele diz que a gente adora Não, 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 não Não, 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 não